Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao canal Artrite Cramatóide Muita Lenta Juntas. E essa semana o tema é relacionado à psoriase. Se você tem algum tipo de psoriase, comente aqui embaixo, deixe o seu joinha e se inscreva aqui no canal. E hoje o vídeo é falando sobre psoriase invertida. Se você tem interesse em saber, te convido para assistir o vídeo até o final. Então, bora lá para o vídeo. A psoriase invertida, também conhecida como psoriase inversa, é um tipo de psoriase que provoca o surgimento de manchas vermelhas na pele, especialmente na região das dobras. Mas que ao contrário da psoriase clássica, não descama e pode ficar mais irritada com a transpiração ou quando se esfrega a região. Os locais que mais frequentemente são afetados incluem as axilas, as virilhas e a região por baixo dos seios na mulher, sendo mais comum em pessoas com excesso de peso. Embora não exista aí um tratamento capaz de curar a psoriase invertida, é possível aliviar o desconforto e até evitar o surgimento frequente dessas manchas através de técnicas que incluem o uso de pomadas, remédios ou sessões de fisioterapia, por exemplo. Mas quais são os principais sintomas? Bom, os principais sintomas da psoriase invertida, como eu já havia dito, é o surgimento de manchas vermelhas, lisas e vermelhas em locais como as dobras da pele, na virilhas, axilas ou debaixo das mamas, no caso das mulheres. Ao contrário da psoriase normal, essas manchas não apresentam descamação, como eu já comentei aqui, mas podem desenvolver fissuras que sangram e provocam dor, principalmente após transpirar muito ou esfregar o local afetado. Além disso, no caso da pessoa estar acima do peso, as manchas vermelhas são maiores e existe maior sinal de inflamação, já que o atrito também é maior. Por vezes, as manchas podem ser confundidas com outro problema de pele conhecido como o intetrigo candidisiaco. E por isso, é muito importante consultar um dermatologista para fazer confirmar o diagnóstico e poder iniciar o quanto antes o tratamento. Possíveis causas As causas da psoriase invertida ainda não são totalmente conhecidas, no entanto, é possível que seja causada por um desequilíbrio no sistema imune que acaba atacando as próprias células da pele, assim como acontece na psoriase clássica. Além disso, a presença de umidade na pele provocada por suor ou fricção repetida pode agravar a inflamação da pele. E é por essa razão que esse tipo de psoriase é mais frequente em pessoas obesas devido às constantes presenças de umidade e atritos nos locais de dobras da pele. Como é feito o tratamento? Tal como a psoriase em placas, o tratamento não cura a doença, mas ajuda a aliviar os sintomas, podendo ser recomendado pelo dermatologista. Cremes com corticoides, cremes antifúrgicos, cacipotriol e sessões de fototerapia, que consistem na aplicação de radiação ultravioleta na pele entre duas e três vezes por semana para poder diminuir essa irritação e aliviar os sintomas. Esse tratamento pode ser utilizado separados ou combinado, dependendo da forma como a pele reage a cada tratamento. Dessa forma, o dermatologista pode ir testando cada tratamento ao longo do tempo e adaptando conforme a intensidade dos sintomas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e comente aqui embaixo se você foi diagnosticado com psoriasis invertida. Deixe o seu like se você chegou até o final do vídeo e gostou do conteúdo. Lembrando que você pode se inscrever aqui no canal e aqui na descrição do vídeo tem todas as redes sociais do artrite reumatoide, tem a página no Facebook junto com o grupo, tem o Instagram, tem o Twitter e tem o nosso grupo do WhatsApp onde você pode participar, trocar informações. Tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau!